Então, surgiu, existe um projeto, existe uma estratégia de saúde digital para o país que norteia quais são as ações de saúde digital para 2028, né? E um dos principais elementos dessa estratégia de saúde digital é o que a gente chama de Rede Nacional de Dados em Saúde. Qual que é o papel dessa rede? É interoperar esses dados. Esses dados poderem ser observados em diferentes lugares. Se uma pessoa fez um exame aqui e depois está numa outra cidade, esse dado poder chegar na mão do médico. Então, esses dados estarem acessíveis. Algo, quem sabe no futuro, algo parecido com o que é o Open Bank, mas seria um Open Health nesse sentido. Então, esses dados, o grande papel dessa Rede Nacional de Dados, é um projeto do DataSus lá no Ministério da Saúde, é fazer os dados serem interoperáveis. Então, isso teria um ganho de redundância de exames, uma certa situação. Mas continua o desafio. São muitos dados diferentes, vários padrões. Como que o Diana acabou atuando? Então, existe uma agenda de informações, a mais básica ali é registro de atendimento clínico. Então, a gente atua apoiando o Ministério da Saúde na definição do que é o dado mesmo. Agora, não é nem se juntar os dados. Esses modelos de informação, é tipo, o que é um atendimento clínico? É toda uma discussão negocial e clínica para isso. Então, vem todas as regras negociais e clínicas, isso vira um documento chamado modelo de informação. E esse documento, ele é um documento de requisitos que norteia a implementação computacional desse padrão. A gente adotou um padrão chamado FIRE, que é Faster Healthcare Interoperability Resource. E aí, existe agora um modelo único, padrão, de atendimento clínico para todo SUS. Isso não está implementado, porque a complexidade disso é grande, mas o modelo está pronto. Isso agora está em vias de implementação em projetos pilotos já esse ano. Então, é um documento que diz atendimento clínico no SUS, ele é nesse formato. E o mais interessante é que outros modelos, como registro de prescrição de medicamentos, dispensação, registro de vacinas, sumário de alta, coisa e tal, eles podem ser adotados com esse mesmo padrão FIRE. Então, agora, diferentes informações no SUS, existem documentos que norteiam diferentes informações a estarem com o mesmo padrão. Então, isso vai favorecendo você juntar essas informações que nem o Lego, paciente, seu José, que a gente gosta de falar com muito carinho do que seria esse paciente usuário do SUS. Como eles estão falando agora a mesma língua, no padrão, no protocolo, então você consegue ter várias informações contando a história de vida dele. Diferentes atendimentos, diferentes... Se esse paciente foi atendido, fez um atendimento clínico, se nesse atendimento o remédio foi prescrito, se ele teve acesso a esse remédio, se ele fez o exame laboratorial, se eventualmente ele foi internado, tem o histórico sumário de alta. Então, todas essas informações falando a mesma língua, então isso favorece a integração desse dado com foco no paciente. Então, de novo, é um trabalho que tem uma componente computacional, mas tem uma componente muito pesada, questão negocial, questão clínica, e esses modelos são públicos, eles estão publicados em portaria, coisa e tal. Então, na medida que tem um modelo, ele tem que ser aprovado em comitê de gestão de saúde digital, CONAS, CONASEN, até vir esse documento e realiza. É o que faz sentido para o padrão de um tipo de informação clínica. Então, hoje está isso aqui, mas imagine que tudo que é informação de saúde vai seguindo esse protocolo, essa coisa vai crescendo, até você poder ter a história de vida com o dado de saúde daquela pessoa. Mas isso requer também um treinamento das pessoas, porque são elas que preenchem, são formulários, então elas têm que seguir uma linha e passar todas as informações, mas quando passam pode variar, né? É, algumas informações, nesses sistemas todos você consegue fazer alguma coisa de pré-preenchimento, mas você tem toda uma capacitação nessa rede SUS, que tem uma inércia grande, de passar essa informação, de se adaptar a isso, mas esse produto, esses modelos, quando vira um modelo de interoperabilidade, ele gera códigos, manual de integração para se conectar com esse modelo no SUS e arquivos de exemplo de como isso vai ser preenchido. Então, tem todo um caminho, mas com certeza precisa também capacitar a ponta, lá a ponta. Mas, de qualquer forma, um bom exemplo que a gente vê hoje, já dessa coisa acontecendo, não esperou 2028, mas só aconteceu por uma necessidade pandêmica, foi a COVID-19. Então, hoje, o dado que vocês enxergam no Conexus de vacina, é um dado que já é um dado interoperável, já no protocolo FAER, que está o registro da vacina. Quando vocês clicam lá, tem três vacinas, tem três eventos no modelo chamado RIA, registro do imunobiótico administrado, que organizou toda a informação no protocolo FAER, que nem todas as informações, esse dado está lá já acessível no Conexus. Então, os dados de COVID-19 acabaram tendo uma emergência, porque... E o nosso projeto acabou atuando tanto no apoio para essas coisas também, mas também a gente atuou na questão de adaptar esse modelo para as crianças serem vacinadas e também na tradução dessas vacinas, para isso ser reconhecido também fora do país. Porque Coronavac, por exemplo, ninguém conhece o que é Coronavac fora do Brasil. Então, para isso, para o passaporte funcionar, você tem que ter essas... O que realmente é a informação universal. E mais recentemente, a questão da monkeypox. Todos os casos que foram notificados, o resultado do exame laboratório para a monkeypox também foi o modelo que nós atuamos, também em apoio ao SUS.